Música Globais exibiram o lanche militante nas redes sociais. As informações são do portal Pleno News. Muitos da classe artística, sobretudo os globais, têm adotado um posicionamento contrário ao atual governo. Nesta sexta-feira, 20, alguns funcionários da Rede Globo ganharam uma iguaria para acompanhar o cafézinho. Um biscoito com a frase Fora Bolsonaro foi distribuído na emissora e imagens têm sido compartilhadas por atores nas redes sociais. A ideia do biscoito militante partiu da atriz Júlia Lemertes e do ator Tartelli Lima. Legendas como o Biscoito da Sorte e Hora do Lanche acompanhavam as publicações. Legendas como o Biscoito da Sorte e Hora do Lanche acompanhavam as publicações.